Eu não queria lhe dizer que tenho outra Não foi com medo que eu neguei até agora Vou lhe contar por qual razão agir assim Porque você é a mulher que mais adoro Eu não queria ver você sofrer por mim Se foi um homem que contou lhe interessa Se foi mulher e está querendo me amar O invejoso só arranja malquerença Mas nem por isso você vai me abandonar Você reclama com razão, eu reconheço Já estou vendo que o errado aqui sou eu Fique sabendo que a vitória é toda sua Porque você é a mulher que Deus me deu Essa pessoa que contou está errada Deverá antes conhecer o seu lugar O mau vizinho só repara a vida alheia E nunca olha pros defeitos do seu lar Não vá na onda desse alguém irresponsável Que só procura destruir a nossa paz Se você acha que comigo está sofrendo Se me deixar seu sofrimento aumenta mais Não vá na onda desse alguém irresponsável Não vá na onda desse alguém irresponsável Que só procura destruir a nossa paz Se você acha que comigo está sofrendo Se me deixar seu sofrimento aumenta mais Se me deixar seu sofrimento aumenta mais Se me deixar seu sofrimento aumenta mais